Quando eu vejo tamarindo assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um suco bem gelado. Nessa época de calor pega muito bem, né gente? E também num gostoso e delicioso geladinho de tamarindo. Mas estudos indicam que o tamarindo é muito mais do que isso. É bom também para a nossa saúde. Esse alimento serve para o tratamento de problemas no aparelho digestivo, ajuda no combate à produção de gases no intestino, possui propriedades expectorante laxativa, favorece a digestão e existem pesquisas que relacionam a cura também da febre e malária. Descobertas apontam que o tamarindo dispõe de atividade antibacteriana, antifúgica e anti-inflamatória, além de apresentar efeito antidiabético. A semente dele é utilizada no combate a vermes, no tratamento de diarreias, doenças oculares e úlceras. A parte externa da semente é capaz de atuar no tratamento de queimaduras. As mesmas pesquisas apontam ainda que a semente do tamarindo possui atividade antioxidante devido à presença de flavonoides e são capazes de combater os radicais livres, responsáveis pela perda de células saudáveis, presentes em nosso corpo por meio de processos de oxidação. Gente, e o tamarindo também contribui para a nossa beleza, o que é maravilhoso. O tamarindo faz bem para os nossos cabelos. O tamarindo também é utilizado principalmente na hidonésia, como tintura natural para os cabelos. Além disso, a semente dele, quando triturada e misturada com vinagre ou suco de limão, previne a formação de espinhas. O tamarindo é rico em vitamina A. Não só o tamarindo, mas tem outras frutinhas também. Tudo que é muito amarelo, é laranja, é rico em vitamina A. E o tamarindo é um desses alimentos. E além de ter uma de grande quantidade aqui na nossa região. Só lembrando, né gente, não é porque é fruta que a pessoa vai exagerar. Também não adianta ter uma pele bonita, um cabelo bonito e aumentar o valor calor da refeição. O tamarindo, uma porção, são três tamarindos por dia, né? Uma porção, três tamarindozinhos. Aí ajuda tanto no intestino, para a pele, para o cabelo. E ele é pouca caloria, mas só não pode ser em exagero.